A luz tem o poder de mudar sua saúde mental. Veja como. Saúde. 3 de novembro de 2024. Por Jacob Crouse, Emiliana Tonini e Ian Icky, The Conversation. A luz tem o poder de mudar sua saúde mental. Veja como. É primavera e você provavelmente notou uma mudança no nascer e no pôr do sol. Mas você também notou uma mudança no seu humor? Sabemos há algum tempo que a luz desempenha um papel no nosso bem-estar. Muitos de nós tendem a se sentir mais positivos quando a primavera retorna. Mas para outros, grandes mudanças na luz, como no início da primavera, podem ser difíceis. E para muitos, a luz forte à noite pode ser um problema. Veja o que está acontecendo. Um antigo ritmo de luz e humor. Em um artigo anterior da nossa série, aprendemos que a luz brilhando na parte de trás do olho envia sinais de tempo para o cérebro e o relógio mestre do sistema circadiano. Este relógio coordena nossos ritmos diários, circadianos. Genes do relógio também regulam os ritmos circadianos. Esses genes controlam o momento em que muitos outros genes ligam e desligam durante o ciclo de 24 horas de luz e escuridão. Mas como tudo isso está ligado ao nosso humor e saúde mental? Os ritmos circadianos podem ser interrompidos. Isso pode acontecer se houver problemas com o desenvolvimento ou funcionamento do relógio biológico, ou se alguém for rotineiramente exposto à luz forte à noite. Quando a interrupção circadiana acontece, aumenta o risco de certos transtornos mentais. Isso inclui transtorno bipolar e depressão atípica, um tipo de depressão em que alguém está com muito sono e tem problemas com sua energia e metabolismo. Luz no cérebro. A luz também pode afetar os circuitos cerebrais que controlam o humor, como mostram estudos com animais. Há evidências de que isso acontece em humanos. Um estudo de imagem cerebral mostrou que a exposição à luz forte durante o dia enquanto dentro do scanner alterou a atividade de uma região do cérebro envolvida no humor e no estado de alerta. Outro estudo de imagem cerebral encontrou uma ligação entre exposição diária à luz solar e como neurotransmissor, ou mensageiro químico, serotonina se liga aos receptores no cérebro. Vemos alterações na ligação da serotonina em vários transtornos mentais, incluindo depressão. O que acontece quando as estações mudam? A luz também pode afetar o humor e a saúde mental conforme as estações mudam. Durante o outono e o inverno, sintomas como mau humor e fadiga podem se desenvolver. Mas, frequentemente, quando a primavera e o verão chegam, esses sintomas desaparecem. Isso é chamado de sazonalidade ou, quando grave, transtorno afetivo sazonal. O que é menos conhecido é que, para outras pessoas, a mudança para a primavera e o verão, quando há mais luz, também pode vir com uma mudança no humor e na saúde mental. Algumas pessoas experimentam aumentos de energia e desejo de serem ativas. Isso é positivo para algumas, mas pode ser seriamente desestabilizador para outras. Isso também é um exemplo de sazonalidade. A maioria das pessoas não é muito sazonal. Mas para aquelas que são, a sazonalidade tem um componente genético. Parentes de pessoas com transtorno afetivo sazonal são mais propensos a também experimentar sazonalidade. A sazonalidade também é mais comum em condições como transtorno bipolar. Para muitas pessoas com essas condições, a mudança para durações de dias mais curtas durante o inverno pode desencadear um episódio depressivo. Contraintuitivamente, as durações de dias mais longas na primavera e no verão também podem desestabilizar pessoas com transtorno bipolar em um estado ativado, onde a energia e a atividade estão em alta, e os sintomas são mais difíceis de controlar. Portanto, a sazonalidade pode ser séria. Alexis Ution, que vivencia a sazonalidade e ajudou a escrever este artigo, nos disse. A mudança de estação é como se preparar para a batalha. Nunca sei o que está por vir, e raramente saio ilesa. Já experimentei episódios hipomaníacos e depressivos desencadeados pela mudança de estação. Mas independentemente de estar em alta ou em baixa, a única constante é que não consigo dormir. Para controlar, tento seguir uma rotina rigorosa, ajustar a medicação, maximizar minha exposição à luz e sempre ficar atento a essas mudanças sutis de humor. É um momento de maior conscientização e de tentar ficar um passo à frente. Então, o que está acontecendo no cérebro? Uma explicação para o que está acontecendo no cérebro quando a saúde mental flutua com a mudança das estações está relacionada aos neurotransmissores serotonina e dopamina. A serotonina ajuda a regular o humor e é o alvo de muitos antidepressivos. Há algumas evidências de mudanças sazonais nos níveis de serotonina, sendo potencialmente mais baixos no inverno. A dopamina é um neurotransmissor envolvido na recompensa, motivação e movimento, e também é um alvo de alguns antidepressivos. Os níveis de dopamina também podem mudar com as estações. Mas a neurociência da sazonalidade é uma área em desenvolvimento e mais pesquisas são necessárias para saber o que está acontecendo no cérebro. E quanto à luz brilhante à noite? Sabemos que a exposição à luz brilhante à noite, por exemplo, se alguém fica acordado a noite toda, pode perturbar os ritmos circadianos de alguém. Esse tipo de distúrbio do ritmo circadiano está associado a maiores taxas de sintomas, incluindo automutilação, sintomas depressivos e de ansiedade, e menor bem-estar. Também está associado a maiores taxas de transtornos mentais, como depressão maior, transtorno bipolar, transtornos psicóticos e transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Por que isso? A luz brilhante à noite confunde e desestabiliza o relógio biológico. Ela interrompe a regulação rítmica do humor, cognição, apetite, metabolismo e muitos outros processos mentais. Mas as pessoas diferem enormemente em sua sensibilidade à luz. Embora ainda seja uma hipótese, as pessoas mais sensíveis à luz podem ser as mais vulneráveis a distúrbios do relógio biológico causados pela luz brilhante à noite, o que leva a um risco maior de problemas de saúde mental. A luz tem o poder de mudar sua saúde mental. Veja como. Ludovic Toineau uns placha. Para onde ir a partir daqui? Aprender sobre a luz ajudará as pessoas a gerenciar melhor suas condições de saúde mental. Ao encorajar as pessoas a alinhar melhor suas vidas ao ciclo claro e escuro, para estabilizar seu relógio biológico, também podemos ajudar a prevenir condições como depressão e transtorno bipolar emergindo em primeiro lugar. Comportamentos saudáveis de luz. Evitar luz à noite e buscar luz durante o dia, são bons para todos. Mas podem ser especialmente úteis para pessoas em risco de problemas de saúde mental. Isso inclui pessoas com histórico familiar de problemas de saúde mental ou pessoas que são corujas noturnas, que dormem tarde e acordam tarde, que correm mais risco de distúrbios do relógio biológico. Alexis Ution tem experiência vivida de uma condição de saúde mental e ajudou a escrever este artigo. Obrigado.